Olá pessoal do YouTube beleza? Primeiro vídeo do canal, esse canal tinha 4 vídeos, mas tive que apagar o canal por causa de umas paradas. Mas o canal voltou com tudo e esse domingo tem um vídeo que eu postei por último no antigo canal. Enfim esse canal vai ter vídeo todo domingo às 15 horas sobre jogos variados. Mas eu gosto bastante de jogos de FPS. KKKK. Mas não importa. Eu vou me esforçar ao máximo para postar vídeo. E se não sai foi mal. Mas eu tenho um bom motivo. Pode crer. Enfim. Domingo tem vídeo. Então fica ligado. É nóis inscreva-se. E falo.